E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Existem estudos que dizem que o Covid-19, o novo coronavírus, pode se agravar nos calvos. É isso mesmo. Pessoas que têm calvície mostram em estudos alguns quadros mais sérios. Doutor João Simão, como é que são esses estudos? O que eles dizem? É isso mesmo, Elinha. São estudos que estão vindo dos Estados Unidos. Inclusive um colega meu que é dermatologista lá do grupo, o Carlos Wamber, que era aqui brasileiro e está trabalhando lá na universidade nos Estados Unidos, alguns estudos estão sugerindo que nos homens calvos, principalmente, a infecção é mais grave. Interessante isso porque alguns dados mostram que realmente os homens têm infecção mais grave porque fumam mais, porque têm mais obesidade, mais hipertensão, mais doença cardiovascular. Então já teriam fatores do próprio sexo masculino dessas doenças crônicas que estão associadas à infecção mais grave. Mas parece que agora tem mais um fator aí, esse fator da calvície de homens calvos que parece realmente ter infecção mais grave. E doutor João, por que isso acontece? Então, o coronavírus, como a gente sabe, ele tem aqueles spikes que são como se fosse o que forma a coroa dele, né? E para ele entrar na célula, esse spike precisa ser quebrado. E para ele ser quebrado, ele precisa de uma proteína, eu vou resumir mais facilmente assim, que é dependente de um receptor de hormônio masculino, de todos os hormônios masculinos, mas principalmente a testosterona. Então, nesses homens que são calvos, essa atividade desse receptor, ela é mais forte. E isso também se acha que talvez pessoas que façam reposição hormonal, por exemplo, quem usa anabolizantes também talvez teriam risco aumentado. Então é só a presença realmente desse receptor de hormônio masculino que ele faz ali uma proteína que favorece a entrada do vírus para a célula. E existe, doutor João, alguma forma, alguma maneira da pessoa se proteger? É, talvez isso seja um novo fator, né? Além de ser do sexo masculino, que é um fator de risco para a doença mais grave pelo novo coronavírus, talvez ser calvo também seja um novo fator de risco. Agora a gente vai esperar a conclusão desses estudos, né? Uma coisa interessante também é que talvez entrem novos tratamentos para o coronavírus vendo essa via da testosterona, então bloqueando alguns pontos-chave dessa via de receptores de testosterona. E talvez, como o meu colega lá está desenvolvendo esse trabalho de pesquisa junto com o grupo dele, talvez os tratamentos para calvície, talvez tenham alguma influência benéfica para esses pacientes, inclusive para a prevenção do coronavírus, do novo coronavírus. Mas isso a gente não sabe, ainda é precoce para falar, mas talvez seja aí uma luz no fim do túnel, mais um novo tratamento, né? Então fica aí a dica, mais uma dica, né? Aí para os homens, principalmente os calvos, se protegerem mais ainda. Toda e qualquer proteção é sempre muito bem-vinda. É, a gente, ser do sexo masculino já é um fator de risco e agora parece que ser calvo também, que é uma coisa muito comum no sexo masculino, então foi visto isso na Europa e nos Estados Unidos. Então é assim, se previna, mantenha as medidas de higiene, evite aglomerações, todos esses cuidados para a gente passar essa fase difícil, mas que a gente vai conseguir vencer.